E eu voltei aqui pra te dizer que eu não matei o seu filho. Perdoa. Perdoa por tudo que eu te fiz passar. Por não ter ficado do teu lado. Por não te entender. Me perdoa. Tenho que perdoar, não. Me perdoa se eu não conseguisse ser a mãe que você precisou durante todos esses anos. É perdoada. Será que isso é um convite? Depende. Se você quiser. É tudo que eu mais quero em minha vida. Doce e sonhos não se completar. Quente e feito sol. Doce ao te beijar. Sem segredos. Nada entre nós. Livre com você. No mar de girassóis. Uma vida é pouco pra te amar. Em silêncio escuto o seu olhar. Sim, eu penso. Você já sabe o que. Sentimento. É tala e prazer. É muito pra conquistar. Vamos pra qualquer lugar. Vamos pra qualquer lugar. Falando do que ele me disse. 200 mil reais. Se for isso mesmo, 200 mil reais é um dinheirinho. Não dá pra comprar muita coisa, não. Mas o que comprar a gente pode chamar de nosso. O que ele fez no trato com o cão fui eu, tio. Se o dinheiro que ele ofereceu foi pra eu me deitar mais ele. É, a gente fica livre. O que é isso, menina? O que tá acontecendo pra você querer ficar lá na casa de Morena? Tá acontecendo nada, não. Tá me faltando alguma coisa aqui, tá? Tá me faltando nada, não. Então que história é essa agora? Eu não sei se ela só tá se sentindo sufocada. É só isso. Quero ficar mais abu. Pelo amor de Deus. Não comece com essa conversa. Nem conversa nenhuma não, voinho. Olha aqui. Você tá esperando um neto meu. Um filho de Zé Vernance, não tá? Tô. Então, é algum pecado? Eu queria essa criança perto de mim. Oxe, ali não é longe. Eu sei que não é longe. Mas tem que ter algum motivo. O senso, para de pressionar a menina desse jeito. Mariana, me deixa, Mariana. Para de falar assim com ela, voe. Tô entendendo mais nada. O que é que tá acontecendo aqui? Você tá me escondendo em alguma coisa, menina? Tá? E ainda mais da forma como você tem se comportado, faz eu ter grandes desconfianças de você. Sei do que é que você desconfia tanto. E talvez essa criança que você esteja aí na barriga não seja filho de Zé Vernance, coisa nenhuma. Agora não me pergunte como é que eu sei isso que eu não vou saber lhe dizer. E se eu não fosse? O que que você ia fazer? Eu ia lhe perguntar por que que você escondeu isso de mim em tanto tempo, minha filha. Para tu contar para o seu Zé Inocense? E ele me colocar para correr dessa casa? Seu Zé Inocense não ia fazer uma coisa dessa com você. O que que tu acha que ele ia fazer se ele te cobrisse? E você? Vai fazer o quê? E eu vou fingir que não sei de nada. O que que essa sujeita está fazendo aqui? Dona Eliana temor de vir falar com o senhor, patrão. Eu tenho um assunto urgente para tratar com o senhor. Eu já falei para você brigar pelo seu direito na justiça. Mas hoje eu não vim tratar dos meus direitos. Mas vir atrás de suas terras? Isso é que não foi, né? Eu vim na esperança de botar um ponto final na nossa briga. Olha aqui, Dona Eliana, mas não dá nem para chamar de briga essa peleja. Por que você não tem direito nenhum sobre as terras de Zé Inocense, que foi herança da mãe dele? E você também não vai ter força para brigar comigo na justiça. Eu tenho fortes indícios que o senhor está sendo vítima de uma armação. É, pelo amor de Deus. Você veio aqui para falar de Teca? Não, para falar de Buba. Isabela. Esse não era o nome dela.